Na Europa, a gente também vê mais duas altas de juros, mesmo nesse cenário de estagnação, porque a inflação continua bastante teimosa, principalmente o núcleo. E na China, a gente está acompanhando os estímulos. O PBOC, o Banco Central da China, já cortou as principais taxas de juros em 10 basis points. Agora, no mês de junho, a gente está esperando novos estímulos. Eles já fizeram também algum estímulo para a compra de carros elétricos, algum corte de impostos para pequenas e médias empresas. A gente espera outros estímulos, porque a economia está relativamente fraca, a confiança está baixa. Então, a gente está esperando ver, no curto prazo, já antecipação de emissão de bondes de infraestrutura, mais cortes de impostos e, a médio prazo, mais cortes de juros também. De qualquer forma, embora a inflação lá esteja muito baixa, ao contrário de todo o resto do mundo, e isso não seja um empecilho para estímulo macroeconômico, a gente vê na China uma preocupação em evitar excesso de endividamento e bolhas financeiras. Então, esse acho que é o grande constrangimento para o governo fazer algo maior. Então, nesse sentido, a gente espera mais estímulos, mas com uma certa moderação. O resultado disso deve ser um crescimento da China que vai ser acima do mínimo, da meta que eles colocaram, que é ao redor de 5%. Acho que o governo vai se empenhar para superar isso, mas não deve superar por uma grande margem, não. Então, é um crescimento que a gente revisou para baixo de 5,7% para 5,3% nesse ano.